Os cantos, as danças, a reza, o fogo, a mata, o ar. O pajé vai chegar, o paiá vai comandar. Araíbi Amaru, amere, amere, amemee, amere, ame, ame, am're. Araíbi Amaru, amera, amé, ame, 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 amé, am are. No canto, na dança, na reza Pros deuses, pra terra, pra água Pro fogo e pro ar, o pajé, o paiá Pra que dar O pajé, o paquetá O ar, o ar, o ar, o ar Agora se tupando a Cícero, Cícero, Címona e Acamin Agora se tupando a Cícero, Címona e Acamin No canto, na dança, na reza Pros deuses, pra terra, pra água Pro fogo e pro ar, o pajé, o paiá A galera vai gritar Pra que dar O pajé, o paiá, o paiá, o paiá O pajé vai quebrar E tem doce A aliança Dos pavos da floresta, na luta e na dança A aliança Dos pavos da floresta, na luta e na dança Se for preciso Se for preciso A gente faz festa A gente faz festa Se for preciso A gente faz festa Se for preciso A gente faz festa Se for preciso A gente faz No canto, na dança, na reza Pros deuses, pra terra, pra água Pro fogo e pro ar, o pajé, o paiá O pajé, o paiá, o paiá, o paiá Paquetá Ei, ei, ei Ei, ei O pajé é o paquetá Ei, ei Ei, ei Ele é o pajé nativo O pajé, o paiá, o pai, o paiá, o paiá E a galera vai ritar O pajé é o paquetá Ei, ei, ei Ei, ei O Paché Pachetó Adriano Pachetó